Boas pessoal, bem vindos ao centésimo, décimo quinto vídeo da apresentação oficial da maior coleção de vida de jogos portuguesa. It's good to be back. Ainda bem que estás por aí, Marviegas, para ver quantas vezes é que eu vou dizer o número errado. Epá, eu ouvi um vídeo que eu disse o número, ou disse décimo, eu já nem sei. É assim, vamos fazendo, os vídeos vão aparecendo. Um dia quando a coleção terminar, eu então digo que este é o último vídeo e fico por aí. Sempre aqui com o Sonic assim. Onde é que ele já vai a esta altura que eu ia subir este vídeo? Onde é que ele já está? Já está na verdadeira casa dele. Bom, então vamos falar aqui de atualização dos jogos da Mega Drive e houve dois que vieram na mesma semana. E tenho que dar um agradecimento aqui ao grande Mendes, porque foi ele que permitiu a aquisição, pelo menos num deles. Champions World Class Soccer. Como já vos disse em vídeos anteriores, eu não sou um grande apreciador de jogos de futebol. No entanto, este jogo de futebol é razoável. Esta capa que está aqui, se não me engano, ela é exclusiva portuguesa, porque tem aqui o print da Ecofilms mesmo gravado na própria capa. Isto aqui vem aqui com uma imperfeição. E está em português da parte de trás. Agora, a minha dúvida é, esta é a capa internacional PAL ou a capa internacional PAL é esta aqui? Porque esta é uma edição que saiu só na Inglaterra. Champions World Class Soccer Endorsed by Ryan Giggs. É exatamente o mesmo jogo. Tem uma capa diferente. Mesmo aqui é um pouco diferente. Tem um label diferente. Mas é exatamente o mesmo jogo. Esta tem esta bola que está aqui e esta tem exatamente assim. Esta não vou abrir porque está aqui no plástico. O jogo de futebol é um jogo visto, não é bem isometricamente, mas é visto de lado. Um pouco... Ele parece ser um jogo isométrico, mas ao mesmo tempo não é. É visto de lado. E é um jogo... Bolas. Desculpa. É um jogo interessante. É um jogo... É um jogo interessante na Mega Drive. Não é dos melhores, sinceramente. Não é dos melhores. Mas também não é um jogo muito mau. Apenas arranjei esta variante aqui. Olha, porque me chegou até às mãos. E... Mas pelo que eu percebi, tanto um como o outro são... É o mesmo jogo. Simplesmente com duas capas diferentes. Agora a minha dúvida fica. Se mais malta têm o jogo. Pelo menos o jogo que saiu no resto da Europa. Sem ser em Inglaterra. Se esta é a capa que existe... A nível europeu. Na região PAL. Pelo menos fica com essa dúvida. Eu penso que sim. Mas digam-me nos comentários se sabem... Se existem outras capas. Ou se existem ainda outras capas. Pelo menos estão aqui duas. Sei que lá está aqui esta. É PAL, não é? É a parte inglesa. Mas acabou por ficar com um nome diferente. A minha dúvida era se no jogo... Estava lá mencionado o Ryan Giggs. Mas não está. Lá está. É o mesmo jogo. Só simplesmente tem uma capa diferente. E um label diferente no jogo. O jogo em si. É um jogo interessante. Devem jogar. Se gostarem mesmo de Mega Drive. Vão gostar do jogo. Sem dúvida. Há jogos de futebol bem piores na Mega Drive. E este... É assim... A seguir ao Yes Yes. E ao Sensível Soccer. E ao Itália 90. Diria que fica para aí em quarto lugar. Como um dos melhores jogos na Mega Drive. E aqui um jogo. Realmente foi fantástico. Ter vindo para as minhas mãos. Primeiro não é um jogo muito fácil de ver por aí. The Legend of Garaham. Tem uma capa fabulosa. Aqui na Mega Drive. Mesmo muito. Muito boa. Fantástica. Toda a capa foi feita com pormenor. É da Electronic Arts. É um plataforma action game. Simples. Dividido em vários níveis. Deve-se salvar a menina. Que foi salva. Que foi raptada. Usa-se uma espada. O jogo não é assim muito intuitivo. Não pode ser do primeiro nível. Porque depois de destruir todos os vilões. Tem que se fazer qualquer achievement. Que eu não consegui perceber bem o que é que é. Tem um aspecto muito manga. Na altura não era muito habitual ver isto. Por voltas de 1993 aqui na Europa. Daí que existe um contraste enorme entre o que é o jogo. E o que é a capa que fizeram aqui para a parte europeia. Ou a parte americana. São duas coisas distintas. Já reparei numa coisa. É que o jogo. O seu formato no Brasil foi completamente diferente. Se Malta no Brasil está a ver este vídeo. Digam-me como é que é o jogo aí na... Como é que é o jogo aí na... No Brasil. Se tem o mesmo formato. O formato. O cartucho grande. Dos jogos da Electronic Arts. Que é habitual este aqui na Europa. Pense-me que não. Pela maneira como eu vi o jogo estar... Estar num... Um determinado sítio que tive a ver. O jogo tem o formato de estandarte dos jogos aqui da Europa. Aliás, como qualquer jogo. Da Mega Drive. Mas não tem o formato da... Não tem o formato da Electronic Arts. É um jogo interessante. Portanto, se conseguirem adquiri-lo... Devem o adquirir. Porque... Ele é um jogo muito interessante na Mega Drive. É um bom plataforma. Um bom jogo de ação. Único mesmo na Mega Drive. E aqui para mim que foi o... Alcance dos Alcances. Consegui aqui Alien Soldier. Um jogo obrigatório. Só até agora percebi o verdadeiro... Só até agora consegui perceber o verdadeiro potencial... Da Mega Drive com este jogo. Um jogo da Treasure. Um jogo feito apenas por um indivíduo. Ou pelo menos uma determinada... Até uma determinada toda era feito só por um indivíduo. Ele desenhava e ele programava o jogo. Só que o jogo tornou-se difícil demais para ser feito por uma pessoa só. Alien Soldier é um jogo de ação. Como não há nenhum na Mega Drive. Podemos selecionar logo desde a partida. Seis armas diferentes. Tem um modo de jogo parecido com o Gunstar Heroes. Sim. Não o aspecto. O aspecto é diferente. Os personagens são grandes em tudo. Este jogo me leva a pensar num jogo para a Neo Geo AES. Ou um jogo de Neo Geo. Não sei porquê. Este jogo tem um flavor qualquer a jogo de Neo Geo. Muito sinceramente. Pelas descrições que vi... Olha, foi o gelo que me passou. O jogo ficou pela metade. O jogo deveria ser o dobro que é. Mas já o que está aqui é muito. Mas mesmo muito. Queres descrever um pouco o jogo? Vim. Tens estado a jogar... Uma medida que tem estado a jogar muito o jogo. O jogo tem o modo super fácil e super difícil. No modo super fácil tem continuações infinitas. Basta que passes os bosses e... Estás sempre saf. No modo super difícil. Por acaso acho que ainda não o tentei. E é dirigido exatamente para os verdadeiros amantes da Mega Drive. Pois esses vão conseguir passar o jogo no modo super difícil. Por acaso. Eu gosto desse jogo porque não é nem muito fácil nem muito difícil. O jogo é difícil mas ao mesmo tempo é fácil. Porque só joga-se como a vida. Mas pode-se usar as passwords que dá sempre quando acabas o nível. Quando vences o boss do nível. Sim. O que é que aches mais difícil? O nível em si ou os bosses? O nível. O nível sim. Sim. Os bosses são mais fáceis. Ok. Pronto. Vai quem quer dizer que o jogo é difícil? A minha arma... A minha arma favorita é uma que tem uma mira. Que... Essa sempre que vamos... Não é preciso estar muito ao pé do... É só preciso ter... É de chamas. A arma. Sim. É de chamas. Mas é aquelas chamas que se espalham não é? Há chamas que são ao pé do personagem mas há chamas que têm uma realidade maior. É assim. Sim. Que quando nós disparamos aquilo vai dar ao sítio que é para atacar no boss. Ok. Há bosses que são dois que... Por exemplo há um que é uma lagarta que depois está lá dentro de uma minhoca que temos que atacá-la e se a atacarmos até ao fim ela dá-nos energia. Se não ela vai-se embora e depois vem outro boss. É um jogo que eu já tinha ouvido falar muito sobre este jogo e realmente só até o ter experimentado é que percebi a dimensão que este jogo é. Fantástico. Obrigatório. Para quem gosta da Sega. Para quem gosta da Mega Drive. Para quem gosta de jogos em geral. Alien Soldier é um jogo que todos os jogadores ou colecionadores devem jogar. Vamos lá para quem gosta de jogos em geral. Vamos lá.